Salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje pessoal, um vídeo bem simples aí, que é o seguinte galera, como que a gente faz pra desvincular a nossa conta do Instagram do Facebook? Isso mesmo pessoal, caso a tua conta do Instagram esteja vinculada ao Facebook, tudo que você posta no Instagram, automaticamente também é postado no Facebook. E se por acaso pessoal, você não quer mais essa opção aí, caso você queira uma privacidade maior aí, tem como a gente desvincular a nossa conta do Instagram do Facebook. Beleza pessoal, então bora lá, pra ver como que a gente faz isso. Mas antes como sempre pessoal, eu vou pedir aquela super moral né galera, se inscreva aí no canal galera, curta, comenta, por favor, compartilhe, pra que cada vez mais esses vídeos possam ser recomendados, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bom galera, então bora lá pra desvincular aí a nossa conta do Facebook aqui do Instagram. Pessoal, eu tô fazendo isso pessoal, porque eu não quero que as minhas postagens aqui do Instagram vá mais pro Facebook né pessoal, porque eu não tenho usado muito o Facebook né, ultimamente eu tenho achado o Facebook meio chato assim né, e faz muito tempo que eu não mexo aqui no Facebook né. E também galera, eu tenho achado que no Facebook tá tendo muita treta né, muita briga, muita confusão, então eu tô meio que deixando o Facebook de lado aqui. E pra eu ter mais privacidade, eu vou desvincular a minha conta do Instagram do Facebook né, que aí eu posso fazer minhas postagens mais tranquilo aqui no Instagram. Sem aqueles comentários chatos né, do pessoal do Facebook aí, que qualquer coisinha que você posta o pessoal sei lá, tá esquisito. Então bora lá pra desvincular aqui né pessoal, a nossa conta do Instagram do Facebook, beleza pessoal? Então depois que você entrar aqui na tua conta do Instagram, você vai clicar na tua foto aqui na parte inferior, clica na tua foto, e logo aqui em cima pessoal tem esses três tracinhos aqui, a gente vai clicar nele né, clica nos três tracinhos. Beleza pessoal, aí a gente vai aqui ó, em central de contas, já é a primeira opção que aparece aqui. Pessoal, dependendo da versão do teu Instagram aí, porque o Instagram ele vai mudando a configuração de tempos em tempos né. Até um tempo atrás a gente clicava em configurações né, pra chegar aqui nessa central de contas. Agora já clicando nos três tracinhos aqui ó, já aparece direto aqui ó, o central de contas. Beleza galera, então você vai clicar aqui em central de contas. Beleza pessoal, aí você vai clicar aqui ó, nessa central de contas, você vai clicar aqui em perfis. Clica em perfis, e aqui aparece né, gerencie as informações do seu perfil, e use as mesmas informações no Facebook, Instagram e Horizont. Adicione suas contas para ter mais perfis, saiba mais. Então você vai clicar aqui ó, no Facebook pessoal, Facebook, Instagram, no seu nome aqui. Beleza pessoal, clica aqui. Beleza galera, aí aqui na parte inferior aqui já aparece aqui ó né, a conta do Facebook né. Então a gente vai clicar na parte do Facebook aqui. Liga aqui, e aqui pessoal, repare aí que tem um botãozinho aqui ó, sincronizar informações do perfil. Pra não ter mais sincronização, a gente vai clicar aqui e desmarcar essa opção aqui, beleza pessoal. Depois que você desmarcou aqui, tudo que você postar na tua conta do Instagram, já não vai automaticamente pro Facebook, beleza. Então eu vou clicar aqui. Aí aparece essa informação pessoal, parar de sincronizar as informações do perfil. As alterações nas suas informações do perfil não serão mais sincronizadas entre apps. Então quer dizer que não vai ser mais sincronizado tudo que você postar aqui entre Instagram e Facebook. Vamos clicar aqui em parar de sincronizar. Aí beleza galera, a partir desse momento agora tudo que eu postar na minha conta do Instagram, não vai ser postado automaticamente no Facebook. Beleza pessoal. E pessoal, caso você queira voltar aí a sincronizar a tua conta do Instagram com o Facebook, você vai voltar aqui no Instagram, vai entrar no Instagram, vai clicar na tua foto aqui na parte inferior, vai clicar nesses três tracinhos na parte superior aqui, e a gente vai aqui em Central de Contas novamente pessoal. Clica em Central de Contas, aí em Perfis a gente vai clicar aqui em Perfis. Aí já identificou a minha conta do Facebook aqui, a gente vai clicar aqui na parte do Facebook. Vamos clicar aqui de novo na parte inferior aqui. Ele já identificou a minha conta do Facebook, né pessoal, automaticamente. Clico aqui, e aí eu vou clicar aqui em Sincronizar. Aí aparece essa informação aqui, ó. Sincronizar as informações do seu perfil. Mantenha seus perfis atualizados, sincronizando as informações do seu perfil. Quando as informações do seu perfil forem sincronizadas, todas as alterações feitas serão refletidas no Instagram e Facebook. As pessoas poderão ver e procurar você com seu nome e nome de usuário. Beleza pessoal. Então aqui aparece a minha conta do Instagram e a minha conta do Facebook. Eu vou clicar aqui em Sincronizar informações. Aí beleza pessoal, já está sincronizado aqui a minha conta do Instagram e minha conta do Facebook. Bom pessoal, feito isso aqui, ó, já habilitando aqui, ó, o compartilhamento entre as contas, né. A gente vai voltar lá em Central de Contas. Então vamos voltar lá no início. Vamos voltar aqui em Central de Contas. A gente vai digitar aqui, ó, na barra de pesquisa, compartilhamento entre perfis. Já apareceu aqui, pessoal. Essa opção aqui, ó, compartilhamento entre perfis. A gente clica nele. E aí pessoal, a gente vai clicar agora aqui no Instagram, beleza pessoal, clica no Instagram. E aí pessoal, olhando aqui nessa parte de baixo, a gente vai habilitar aqui, ó, o que a gente quer que o Instagram compartilhe com o Facebook. Aí você pode colocar as opções aqui, ó. Suas publicações do Instagram, vai marcar aqui, seu story do Instagram, você pode marcar, ou seus réus do Instagram. Aí você pode marcar aqui. Então é isso pessoal, caso você queira aí fazer, é, manter aí o seu Instagram conectado com o Facebook. E você precisa fazer essa configuração aqui, para suas postagens irem automaticamente, serem postadas no Facebook. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal galera, e não esquece, a gente se vê nos próximos vídeos.